Carnaval acabou e é hora de voltar pra casa, né? Hoje, durante todo o dia, vai ser aí grande a movimentação nas rodovias e a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a retornarem com segurança pra casa, com muita prudência. Marcelo Moreno vai mostrar pra gente aqui, ó, na tela. Nesta quarta-feira de cinzas, o movimento de volta para casa do Carnaval já está intensificado e isso requer dos motoristas mais atenção na condução do veículo nas estradas que cruzam o Ceará. E a gente vai dar dicas sobre isso com o Policial Rodoviário Federal, Daniel Spinelli. PRF, então, de que forma os motoristas, primeiro, vão perceber um fluxo intenso na estrada? Quais cuidados eles devem ter? Olá, Marcelo. Olha os seus espectadores. A Policial Rodoviária Federal recomenda, em primeiro lugar, que antes de você fazer qualquer viagem, você faça uma manutenção no veículo ou, pelo menos, se você está voltando pra casa, olhe pelo menos os pneus, freio, suspensão, veja se essa parte aí está toda boa pra não ter nenhuma surpresa em relação a algum problema mecânico aí na estrada, tá? Esperamos que entre as 6 horas e as 12 horas nós tenhamos um fluxo bastante aumentado nas rodovias que voltam aqui pra Fortaleza, né? BR-116, 020, 222. Então, a gente pede que você dirija com bastante atenção, em especial porque talvez você faça isso sob chuva. E sob chuva, a gente recomenda, na verdade, a legislação obriga que você transite com os faróis acesos e tenha cuidado principalmente a passar sobre poças de água, porque eventualmente você poderia ter uma aquaplanagem, tá? Um outro cuidado que a gente fala, muitas vezes, é que muitas vezes na viagem, você está em família, com um grupo de amigos, é importante que a pessoa mais experiente ela dirija. Por quê? Como você vai ter um fluxo aumentado de veículos, então, às vezes, a pessoa que tem mais experiência, que já tem um tempo melhor, já sabe ver mais, dosar melhor as ultrapassagens, é melhor eu que me dirija aí, que você chegar em casa aí, de boa. E sobretudo, Spinelli, a obediência, a observação às normas de trânsito, velocidade permitida nas rodovias, ultrapassagens proibidas também, isso deve ser evitado? Com certeza, né? Nos trechos de pistas simples, que é o caso da maioria das rodovias do Estado, um dos acidentes, infelizmente, mais comuns são as colisões frontais. Então, pense, se o fluxo vai ser aumentado, espere que você vai ter uma fila de carros razoável. Então, muito cuidado nessa hora aí, na pressa, de fazer uma ultrapassagem forçada, porque numa colisão frontal, infelizmente, você pode vitimar ou pode vitimar o pessoal que vem em direção contrária, tá? Cuidado também ao limite de velocidade e você, com certeza, depois vai chegar bem aqui. E essa é que é a ideia, né? Que a viagem termine tudo bem. Spinelli, muito obrigado pelas orientações. Conversamos com o Policial Rodoviário Federal, Daniel Spinelli, com dicas muito importantes, valiosas, para você que ainda está na cidade, seja no interior do Estado ou no litoral, vai voltar para Fortaleza nesta quarta-feira. Muita prudência, muito cuidado, pois o fluxo já se encontra com intensificação nas rodovias federais que cruzam o Ceará. O mesmo também vale para rodovias estaduais. Vem na paz, vem com tranquilidade, nada de exceder na velocidade para que você tenha um retorno tranquilo e possa voltar para casa em segurança. Vem na paz, vem com tranquilidade, nada de exceder na velocidade.